O professor Ronaldo de Almeida já está com a gente aqui na mesa, mas vocês podem recebê-lo novamente também. O professor Ronaldo Romulo Machado de Almeida é professor adjunto da Universidade Estadual de Campinas, é coordenador do Laboratório de Antropologia da Religião. A sua pesquisa, portanto, lida diretamente com essas problemáticas também. Ele foi coordenador do programa de pós-graduação no intervalo 2008-2012 e trabalha diretamente com as temáticas ligadas à religião, pentecostalismo, cidade e pobreza. Vamos ouvir agora o professor Ronaldo Romulo Machado de Almeida. Bom dia de novo. Bom, eu queria dizer que o evento também está sendo transmitido pela ABA, pela rede de TV da ABA. A gente esqueceu de fazer essa comunicação. Bom, é um prazer estar comprando essa mesa, comprou com o Emerson, com a Magali. Eu pedi para o Emerson começar esse seminário, porque talvez seja a pessoa que mais tem estudado isso no campo dos antropólogos há mais tempo, anda à volta com esse assunto. E a Magali conheci há pouco tempo, recentemente, mas já tinha ouvido falar, por meio de outros pesquisadores. E andei lendo também alguns de seus textos no Globo e achei muito interessante. E eu acho que fico feliz pela composição dessa mesa, acho que ela ficou legal. O título da mesa é Religião e Estado Laico e Sociedade Religiosa. Certo? Na verdade, a frase correta, porque essa é uma frase muito dita pelos próprios religiosos, e depois eu fui tentando lembrar, na verdade não é assim, é Estado Laico, mas a Sociedade é Religiosa. Tem mais aí. E esse mais aparece quando são questionados sobre a presença das religiões no espaço público. É sempre uma resposta de defesa do Estado Laico, mas a sociedade está aí religiosa. E a pergunta é qual é a equação possível entre religião e Estado. Ou, de maneira mais ampla, religião e espaço público. A laicidade é uma maneira de organizar essa discussão. E, como já foi dito aqui, só vou reiterar, ela é uma produção histórica. Um desejo da modernidade. Eu gostei dessa ideia de um desejo. Uma vez um palestrante falou, usou esses termos, eu achei interessante, porque, na verdade, fica como um ponto futuro que se deseja alcançar. E ela pode ter várias soluções nacionais variáveis. Recentemente, eu estava no Congresso, eu ouvi o Emerson falando, depois o Emerson já estudou a laicidade na França, mas, nesse trabalho, ele estava fazendo um sentido comparativo na Argentina, Uruguai, México e Colômbia, era isso? Peru? Peru, Argentina, Uruguai e Brasil. E Brasil, certo? E mostrando regimes diferentes de laicidade. Quer dizer, de onde eu depreendo é que isso aqui é um lugar de disputa. Disputa jurídica, política e cultural. Desse jeito que eu me aproximo, e, pelo jeito, é esse jeito que todos aqui vão se aproximando, como uma construção, lugar de disputa e que deve ser entendido situacionalmente. Portanto, eu não parto de uma definição mais normativa de laicidade, um dever ser, embora, ao final, eu diga algo próximo disso, mas tento entender como é que é a configuração disso, de um sistema de laico. Qual é a configuração recente na sociedade brasileira? Como disse o Antônio Carlos, isso é um problema antigo, mas tem uma configuração agora. Então, qual é essa configuração? Então, eu tento organizar essa exposição a partir de duas perguntas. O que está sendo entendido por laicidade pelos religiosos ou não religiosos? E, sobretudo, em que medida esse tema está imerso no debate público brasileiro atual? Você podia colocar para mim? Eu só vou mostrar uma imagem provocadora, um gráfico provocador, um pouco para puder se ampliar, que, basicamente, ele pega, não vou fazer análise estatística aqui, mas, assim, basicamente, pega os dados do censo de 60 até 2010, e, claramente, a gente vê ali duas curvas, uma coisa descendo e uma outra subindo. E a pergunta que não quer calar meus estudos de religião é quando é que esse negócio vai ser com aquelas duas linhas, que são, basicamente, a queda do catolicismo e o crescimento dos evangélicos. E, embaixo, uma certa variação muito pequena de uma diversidade religiosa. Ou seja, o que eu estou querendo argumentar é que, nesse processo, que já se constrói pelos últimos 30 anos, nós temos uma construção de um pluralismo religioso. Mas, um pluralismo que, antes de mais nada, é cristão. Isso porque a gente pega católicos, pega evangélicos, e ficam de fora ainda espíritas, que têm muita influência do catolicismo, ou mesmo religiões áfricas que podem encontrar um fundo cristão. Vou até falar de uma laicidade no ambiente cristão, cujo movimento demográfico é de uma transição no próprio interior do cristianismo. É isso que está sendo colocado em questão. Quando, em esse processo, que, ilustrativamente, eu colocou aqui como demográfico, ele também é um processo mais social, mais amplo. Envolve mídia, envolve política, envolve entrada em outros setores da vida social. Outras coisas vão mudando, o que faz, obrigatoriamente, uma reconfiguração do espaço público de acordo com o peso das religiões. Então, eu acho que esse quadro, a despeito de um futuro que pode ser um futuro evangélico, há uma discussão sobre isso, previsões, eu acho que ele já tem uma configuração que já mostra que temos uma necessidade, fomos obrigados a uma necessária modificação da própria configuração da esfera pública, onde as religiões, elas começam a aparecer, onde essa transição vai se refletir. E o que eu estou dizendo é que isso faz pressão sobre a esfera pública, sobre os códigos, sobre qual é a relação com o Estado. Para você ter uma ideia, essa mudança, ela não é demográfica, ela vai acontecendo de várias maneiras, algumas, em alguns lugares, entram mais, em outros menos, e eu vejo isso na própria composição dos poderes. Depois, se o Roberto, que é o nosso juiz, eu poderia confirmar essa minha hipótese, se está no nível da hipótese, eu não tenho pesquisa em relação a isso, mas quando eu penso no poder judiciário, eu imagino que tem pouca presença pentecostal ali. Há encontramentos católicos, talvez espíritas cardecistas, pela autoescolaridade, protestantes históricos, não sem direito, o que a gente contaria de pessoas que declariam sem religião, mas muito poucos pentecostais. Porque, de uma certa forma, trata-se de uma mudança demográfica que atinge a população mais pobre, menos escolarizada, menos escolarizada, que, portanto, eu diria que a carreira no judiciário existem certas competências, ou certos capitais, que passam por boa escolaridade, desde o ensino fundamental, ou até um capital social, que permitam uma ascendência nessa carreira, sobretudo nas cortes superiores. O que eu estou querendo dizer com isso, que o judiciário, ele me parece que tem um plano de fundo muito católico, em termos de presença, de religiosos, e é um lugar, ao meu ver, pouco explorado, porque é mais fácil olhar para o legislativo e para o executivo. E aí, sim, a gente consegue encontrar essas outras religiões, exatamente porque a gente tem um processo eleitoral. A via eleitoral permite furar isso. Então, a via social que está surgindo aí e que vai ocupando os espaços, mas desigualmente. E o legislativo ficou em um lugar privilegiado, sobretudo, porque ele permite um furo via eleitoral as religiões, o executivo também, mas com menos fôlego, porque é muito mais fácil um tipo de entrada, por exemplo, dos evangélicos em eleições proporcionais, e não nas eleições majoritárias. fundamentárias. Embora, cada vez mais, eu vejo que a coisa está batendo mais próximo. Acho que Garotinho, em 2002, foi dito, a Marina, recentemente, o Clivela, no Rio de Janeiro, certo? E, por que não dizia, o próprio Cunha, que eu acho que, de todos os evangélicos, foi o que mais chegou perto da presidência da República, pelo menos no começo do ano. E agora está muito longe, cada vez mais. isso aqui é importante entender como é que vai ser desenhado esse movimento de ocupação do espaço. Mas também, não estou querendo dizer com isso, que quem está no sistema político é representativo dessas transformações aqui embaixo. Eu acho que tudo isso aqui foi sinalizado, que, de uma certa forma, aqueles que foram para a cena pública, fazem parte, são representativos de parcelas grandes do meio evangélico, mas não dá para tomá-lo como uma totalidade. Certo? Uma outra coisa, também, que eu acho que é importante, em primeiro lugar, é essa não necessária identificação daqueles que estão no sistema político com aqueles que estão na base, mas, de alguma maneira, há uma correlação entre eles. E a segunda coisa, que não é uma disputa, também, de religiões, como se tivesse um campo regras comuns para todo mundo e todo mundo pudesse entrar de uma determinada maneira. É importante a gente colocar isso em termos de uma desigualdade na esfera pública, de base. Acho que é muito importante isso que a Magali disse em relação à Igreja Católica. Ela não só na esfera pública, como ela conformou essa esfera pública, historicamente. E, portanto, tem uma certa naturalização da Igreja Católica, que, portanto, a gente precisa também jogar um foco nela, jogar luz nela. E tentar compreender que acho que esse é o grande desafio, quais são os canais pelos quais os interesses da Igreja Católica ou do catolicismo vinculam seus interesses e valores que tendem a passar desapercebidos, inclusive pelo Poder Judiciário, que talvez seja o poder menos transparente de todos. Eu sempre gosto de citar esse exemplo que, para mim, ele é muito emblemático. No debate eleitoral de 2002, da presidência da República, o Garotinho foi muito chamado de como marina, evangélico, fundamentalista, e ele tinha que fazer um esforço grande para não aparecer, não falar, falar o mínimo possível de Deus. E, no último debate do primeiro turno, havia uma expectativa de falar de Deus, a mídia, o processo da mídia estava ali com foco em cima dele, ele não falou nada, agradeceu. Depois disso, o Lula pega a palavra, faz o seu discurso e, lá no final, diz, bom, queria agradecer a São Francisco de Assis por estar aqui. E, no dia seguinte, nada na mídia. Um pouco como se o catolicismo estivesse na paisagem cultural, política desse país. E o Lula tinha que fazer um grande esforço de parecer mais religioso, o Garotinho tinha que fazer um grande esforço de parecer menos religioso. E esse é o movimento da marina, nas duas últimas eleições. Como calibrar sua imagem suficiente para uma eleição majoritária, não uma proporcional. Esse é o desafio, um dos desafios dela para não ser capturada como fundamentalista, como foi na eleição passada. Enfim, o meu gosto médio da maioria dos brasileiros ser evangélico é um pouco excessivo. O que se confunde, por vezes, com preconceito de classe, cor, que também existe em relação a essa religião. Portanto, eu gostaria de chamar a atenção disso. De um primeiro lugar, uma mudança na esfera pública, uma mudança demográfica, mas que vai tendo pressão sobre essa esfera pública e, portanto, vamos ter que encontrar outras equações que digam respeito a esse pluralismo. mas o que vem à cena? Principalmente, o que está no debate, porque, antes de mais nada, eu queria fazer uma leitura aqui de conjuntura. O tema da laicidade, ele pode ser pensado de várias maneiras, isenção de impostos, ensino religioso, calendário, ser braço assistencial do Estado, ou ter outras especificidades, como não servir ao Exército, ou não prestar concurso público aos domingos, uma série de coisas que existem necessidade de alguma regulação. E eu cito aqui o Fábio Leite, que é da área de direito, um dos seus argumentos é que um dos grandes problemas é que existe uma ausência de doutrina jurídica que dê uma certa uniformidade ao Poder Judiciário para pensar essas diversas questões. Bom, mas apesar de todas essas questões, eu acho que o que está chamando a atenção, o que tem chegado chamado a atenção é que parte do que está sendo tematizado diz respeito a esse controle da moralidade. Acho que o tema da moralidade, ele entrou pesado nos últimos anos, que implica a regulação dos corpos e dos comportamentos e que tem implicações diretas com direitos reprodutivos, sexuais, civis. O epicentro dessa discussão é a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, que, diga-se, historicamente estava envolvida com temas como questões indígenas, migração, violência no campo, violência policial, e, de repente, você tem um problema de moralidade sendo tematizado na Comissão de Direitos Humanos e de vínculos sociais. Então, essa coisa de combater ideologia de gênero, estatuto da família, estatuto do Nascituro, cura gay, e uma série de outros movimentos que são projetados mais recentemente e que dão esse caráter moralizador e uma tentativa de regulação da moralidade pública. Eu acho que é isso que temos aqui em questão. A moralidade não só dos evangélicos, mas a minha, a sua, de todos aqui. É nesse nível de legislação que o movimento vai. É importante dizer, já falamos que, de uma certa forma, não são só evangélicos fundamentalistas, existem outras versões, mas também cabe uma diferenciação interna dessas igrejas que estão na presença, tem uma presença no sistema político, que é a Igreja Universal e a Assembleia de Deus. A minha impressão é que a entrada da Igreja Universal é muito mais voltada para interesses econômicos, midiáticos, e assim por diante, e os temas da moralidade têm sido conduzidos muito mais pela Assembleia de Deus. Pastor Feliciano, Malafaia, o Sostenes, você vê mais essa presença, quase como se tivesse um compromisso maior com aquela herança fundamentalista norte-americana. E a Assembleia de Deus vai com as suas diferentes versões, porque Assembleia de Deus são muitas. Cada um desses líderes tem várias. Eu costumo comparar Assembleia de Deus com o PMDB. um monte de caciques regionais, mas que conseguem manter uma mesma batida em torno de alguns temas. Por outro disso, depois de dois anos, quer dizer, dois anos que eu estou pensando na comissão, quando ela é a metade da gestão passada, quando ela foi ocupada. Você tem uma política voltada para, uma discussão voltada para as moralidades, e eu cito uma pesquisa que foi feita pelo Pofrest, uma doutora, e eu acho que a Cecília estava junto, em que entrevistaram lideranças evangélicas, religiosas, e que eles depreendem dessa entrevista era o seguinte, de que, na verdade, a percepção é de que deveria haver uma contenção do avanço do secularismo. Isso aqui é uma coisa muito importante, no sentido de que o movimento desses políticos, da bancada evangélica, pelo menos, era enunciada em termos de contenção, no sentido que muita coisa já foi conseguida com a redemocratização, e eles pretendem ser uma barreira. Essa foi uma conclusão desse trabalho, mas eu confesso que, depois de, recentemente, aprovação do estatuto da família, eu tenho a impressão que essa contenção já está começando a virar um certo empurro, no sentido de retroceder em certas questões. E, tudo isso, eu tenho recebido um nome também, que está no debate público, que é de fundamentalismo. Eu acho que foi muito legal o que a Magali mostrou, como que o tema, ele aparece, e, de uma certa forma, ele aparece no debate público como um termo de acusação política, acima de tudo. E um termo que bate meio espalhado. E aí, quando eu digo que bate espalhado, é porque ele pegou na Marina, sobretudo na eleição passada, acho que, excessivamente, porque aí, se for levar em consideração o que é uma definição mínima do que eu estou entendendo para o fundamentalismo, eu estou entendendo esse movimento de tornar os seus códigos, a sua moral, a moral de todos. O que eu estou querendo dizer é que, se Marina acredita em Deus, uma série de coisas que ela teve que se desculpar, a minha pergunta é se ela é a favor do ensino do criacionismo nas escolas públicas. É essa a questão? Você acredita em Deus? Isso é uma questão de foro íntimo. É nesse sentido que eu estou entendendo como posturas fundamentalistas, é levar para o espaço público, para a moralidade pública, as regras que são particulares de religiões. E, nesse sentido, pegando, Carol, numa coisa do fundamentalismo e situando ainda mais o nosso problema da laicidade, se é essa a configuração, eu acho que também a gente tinha que diluir mais esses movimentos numa conjuntura política maior. No sentido de que a questão religiosa, ela está sendo apreendida também numa coisa que tem sido chamada, ultimamente, de onda conservadora. Ela tem várias facetas, que são facetas econômicas, um ponto de vista econômico, um ponto de vista repressivo, mais militarizante, policialesco, e também um conservadorismo moral. São coisas que têm caminhos diferentes, fontes diferentes, mas encontram uma certa consertação na conjuntura atual. Eu gosto de dizer que se existe uma onda conservadora, essa onda é uma onda quebrada, que vai para vários lados, mas, de uma certa forma, todos caminham no sentido da praia. E aqui, eu acho que também é interessante para a gente, um desafio para a gente, talvez seja localizar esses religiosos, sobretudo os que compõem a bancada evangélica, os que são católicos, os interesses católicos, e compreender mais lateralmente quais outros interesses caminham juntos com isso. E o que permite e que ressonância encontram em outros interesses que não são religiosos e que encontram uma retroalimentação nessa conjuntura atual do país. Eu acho que a coisa da religião, ela entra pelo menos com duas vertentes fortes. Uma, que é desse conservadorismo moral, sobretudo em relações à questão de família, comportamento sexual e assim por diante, onde eu localizo e identifico muito a ação da Assembleia de Deus, e uma outra dimensão que é o da intolerância religiosa, onde o exemplar no qual a gente faz a referência é a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu gosto de chamar atenção disso porque existem declarações no YouTube, pública, do Bispo Macedo dizendo a gente não tem que se meter com essa questão de homoafetividade, Estado não tem que regular isso. Ele até demonstra, aliás, a Igreja Universal em vários pontos, por incrível que pareça, demonstra uma certa modernidade. Foi a favor da pesquisa com célula-tronco embrionária, mas, do ponto de vista do confronto religioso, ainda ela é a religião mais expressiva, sobretudo no confronto com as religiões afro-brasileiras. Que, por sua vez, tantos evangélicos, se os evangélicos na sua laicidade pedem liberdade para agir segundo suas crenças, e segundo suas crenças eu tenho que converter o outro, é esse o raciocínio, as religiões afro-brasileiras, na verdade, elas demandam mais Estado no sentido que pedem regulação para não sofrer violência. então, a gente tem um movimento aqui bem interessante das religiões, uma com um ativismo proativo de mudança do mundo evangélico, um tradicionalismo católico que produz esse efeito de invisibilidade, você não consegue identificar a igreja católica, e depois o movimento das religiões afro-brasileiras no sentido mais de uma resistência, aliás, historicamente, isso faz parte da sua tradição, e até passando por processos de patrimonialização que o Emerson já se referiu. Existem outras possibilidades, mas diria que são esses os grandes eixos. Faço uma observação em relação aos evangélicos, porque, assim, eu gosto, eu costumo dizer mais recentemente que eu fico um pouco irritado, que eu tenho toda hora a dizer que não são todos, mas eu sinto um certo silêncio de setores evangélicos que se contrapõem a esses que são mais expressivos dele. Mas eu acho que a Magali chamou muita atenção em que medida a própria mídia constrói, dá voz a um e não dá voz a outros. Mas eu quero chamar atenção que eu acho que eu sinto falta de os outros evangélicos se apresentarem como contraponto, e nesse sentido, por isso eu gosto muito das colunas da Magali que eu acho que ela coloca posições contrapontos interessantes de tal forma que torna mais a realidade demográfica mais expressiva. Certo? E eu acho importante fazer isso porque quem se tornou sinônimo de intolerante hoje no país são os evangélicos. eu lembro que quando sempre ocorre alguma morte de criança que envolve sacrifícios tem uma associação automática preconceituosa estigmatizadora que é classificar como religiões afro-brasileiras promotoras disso. Hoje qualquer ato de intolerância ela é provocada do ser associado aos evangélicos. Aquela menina que recebeu uma pedrada não se sabe quem são as pessoas mas foi dito de que são evangélicos. A transexual que foi cortada na rua ferida na rua depois de se apresentar crucificada na parada gay ela diz que é evangélico mas não sabe mas não interessa o estigma pegou. Eu acho que tem uma responsabilidade interna ao meio de refazer esse posicionamento. E por fim eu diria que isso coloca uns desafios pensando que temos um Estado laico uma sociedade religiosa mas que age de maneira diferente em primeiro lugar elas são desiguais no espaço público e ter posições diferentes uma ativista outra mais tradicionalista outra mais na resistência que eu diria que cabem dois desafios. Eu acho que o primeiro um desafio científico que é o de qualificar esses vetores sociais entender as suas intenções e os seus limites e qualificar não estou dizendo valorar eu estou falando conhecer e decifrá-lo destrinchá-lo e um desafio político que é um desafio que eu diria que é da democracia. Nesse sentido eu enfim embora eu tenha proposto o tema da laicidade cada vez mais eu fico pensando nessa distância que deve ter em relação ao Estado um equacionamento entre as religiões talvez a chave maior de fundo que seja necessário orientar aqui é a democracia e é por isso que eu quis fazer esse movimento em relação a onda conservadora mais geral que eu acho que é um problema que a gente tem aqui de resolver são as relações democráticas isso tanto no sistema político quanto nas relações pessoais nas relações face a face que tem se tornado também palco de intolerância eu acho que tem uma cultura política aí que um pouco está perdida nesse ambiente eu acho que é um cenário muito ruim que ele precisa ser decifrado e equacionado e acho que trabalharmos em normas democráticas seria um bom ambiente para localizar o problema é isso obrigado Obrigada.